Boa noite, bom dia, não sei. Hoje nós vamos fazer Honeycomb, que se você não sabe ainda o que é, eu vou te explicar direitinho aí o que essa receita aí representa, a textura que ela dá nas coisas e a importância que a gente adiciona aqui nos ingredientes, tá? Então eu vou ensinar aqui pra vocês a fazer o Honeycomb, super fácil de fazer, né? A gente só precisa ficar ligado com a técnica e não se queimar tudo, porque isso é uma coisa um pouquinho complicada. E eu quero mostrar pra vocês uma técnica diferente pra poder banhar no chocolate, pra vocês poderem comercializar, que é super legal, é muito bonito, também chama muita atenção, né? Dá pra fazer o de páscoa, dá pra fazer barra, dá pra fazer várias coisas com o Honeycomb e nós vamos fazer aquele do zero, certo? Essa é uma receita de fogo, então nós vamos usar aqui um cooktop, nós vamos cozinhar isso daqui e a gente vai fazer basicamente um caramelo, que a gente vai adicionar bicarbonato de sódio e o bicarbonato de sódio dá uma reação, que é o que faz o Honeycomb ser o Honeycomb, tá? Então vamos começar aqui pesando os ingredientes e eu vou deixar aqui tudo pesado e certinho no jeito porque essa não é uma receita que pode ficar esperando, a gente tem que fazer aqui certinho e não pode perder tempo, porque na hora que chegar o ponto do caramelo tem que fazer ali a marcha pra acontecer e tem que tá bem ligadinha aqui quando for fazer isso, tá? Ó, então antes de começar a live eu já tinha arrumado a balança Ela não vai ficar desligando aqui comigo Vamos pesar aqui os ingredientes Vou pegar aqui uma faquinha Vamos colocar açúcar refinado, tá? Então, vou falar aqui os ingredientes Vocês vão anotar, escrever aqui nos comentários que eu vou fixar essa receitinha aqui, tá bom? Então, açúcar, açúcar refinado, normal Vamos adicionar aqui, 180 gramas dele 180, vamos lá meu filho, 170 179 180, gravadinho Então, 180 gramas de açúcar refinado Deixa eu colocar pra cá pra ele não tombar Vamos adicionar aqui também 100 gramas de mel Tá bom? 100 gramas de mel Esse daqui é o mel da Baldoni Que eles me mandaram aqui um vidrinho dele e é muito bom Vamos adicionar aqui 100 gramas do mel 30 O Honeycomb, gente, a tradução do inglês dele é favo de mel E basicamente fica parecendo com os favos de mel É super bonito Dá um resultado bem chamativo Fica com umas bolhas, uns buracos Fica bem interessante E ele não é um caramelo tão duro, né? Ele quebra na boca com uma textura um pouquinho mais fácil Muita gente remete ele ao suspiro, né? Que é um clássico também, só que eleva claras Então, esse daqui eu coloco mel Mas se você não quiser pôr mel, você pode usar 100% de açúcar, tá? Mas o ideal de Honeycomb, né? Ter o nome de favo de mel É legal ter mel Mas não necessariamente é obrigatório, tá bom? Então eu vou ligar aqui o fogo E eu vou deixar isso daqui caramelizando Então açúcar, joguei o mel por cima Coloquei aqui no fogo Ele vai começar a derreter Enquanto isso Eu vou pesar 6 gramas de bicarbonato de sódio Tá bom? Bicarbonato de sódio, pra quem não sabe É o principal ingrediente do fermento químico Que você coloca aí no bolo E o bicarbonato de sódio A mistura dele com o ácido cítrico É o que faz o fermento O fermento que vocês colocam no bolo, tá? Então ele serve como um antiácido E o açúcar é basicamente um ácido Quando o antiácido e o ácido se batem Isso acaba um neutralizando o outro Isso vai desenvolvendo bolhas de ar E essas bolhas que serão desenvolvidas São o que vai dar uma estrutura bem legal pro Honeycomb E vai deixar ele com a característica principal Que é ser um crocante super aerado Tá bom? Essa técnica de adicionar um ácido e um antiácido Dentro de um caramelo É muito legal Pra gente fazer um crocante Que não é aquele crocante que quebra o dente Quando vai comer, sabe? Você come um crocante delicado É um crocante suave E é exatamente isso que eu quero trazer aí no Honeycomb, tá? E aí você vai falar Poxa, mel e açúcar Muito doce Doce pra caramba, né? Então a gente precisa tomar esse cuidado, né? Pra justamente ter um equilíbrio E pra ter esse equilíbrio A gente vai colocar flor de sal E nós vamos colocar chocolate 70% Pra poder banhar ele Beleza? Então, ó Aqui, ó Tia Ney Docinhos já escreveu aqui a receitinha São só três ingredientes É super simples de fazer Super fácil, tá? E dá pra fazer muita coisa legal Ó, então aqui tá no fogo Eu vou chacoalhando a panela Eu não coloco espátula pra misturar E eu tô fazendo um caramelo no Dry Method, né? Caramelo do método seco Então a gente vai derreter aqui esse açúcar Com esse mel Não precisa pôr água Não precisa colocar nada É só ir chacoalhando aqui a panela E dissolvendo aqui esse açúcar Deixa eu ver se consigo mostrar aqui pra vocês Bom, bem difícil de mostrar pra vocês Mas quando eu chegar no ponto Eu vou levantar aqui com a espátula Justamente pra vocês verem Eu vou ver se na hora que eu for adicionar o bicarbonato Eu consigo trocar a câmera Justamente pra vocês conseguirem visualizar isso daqui, tá? Então, gente, hoje nós estamos fazendo um honeycomb Que é um caramelo de favo É um caramelo favo de mel, né? Que a gente ama Que é um caramelo aerado Que tem sabor de mel E que a gente coloca A gente usa pra banhar no chocolate Pra fazer o de páscoa Pra fazer barras de chocolate Pra fazer várias coisas Contanto que a gente misture ele junto com o chocolate, tá? Não dá pra fazer ele puro Senão ele acaba derretendo totalmente Então, ó Estamos aqui Dissolvendo essa mistura O mel Ele tem um pouquinho de água na composição dele E por isso que ele tem aquela estrutura mais Molinha, mais cremosa Então, a gente precisa Dissolver esse açúcar nesse mel Muita gente coloca água na hora de fazer aqui essa receita Mas não tem muita necessidade de misturar aqui Então, ó É só a gente dissolvendo Ele vai virar uma calda Deixa eu mostrar aqui a textura, né? Dessa calda, ó Ela tá aqui nessa estrutura Tá com uma textura mais clarinha E nós vamos É... Derretendo Aos pouquinhos aqui o Honeycomb Eu coloco no fogo alto mesmo, tá? Mas se você quiser colocar no fogo mais baixo Não tem problema nenhum É só não deixar queimar aqui o negócio, tá? Então, ó Vamos rodando aqui a A panela Justamente pra ele chegar Na temperatura de 150 graus Que é o que a gente precisa Pra fazer o Honeycomb Quando chega a 150 graus A gente passou por vários estágios do caramelo A gente foi tirando o máximo de água possível Que tinha dentro do mel Pra isso aqui virar um caramelo Um caramelo da Corambar, né? E sem água nenhuma E totalmente duro e rígido Senão o Honeycomb fica puxa E não é a textura puxa Que a gente quer aqui nessa receita Tá bom? Então, ó Vamos misturando Tá 129 graus A gente vai chegar aqui nos 150 graus Com essa... Com essa proporção E... Eu acho que eu vou levantar E vou gravar aqui de cima Pra vocês verem o que eu tô fazendo Tá? Deixa eu pegar aqui Deixa eu levantar Deixa eu virar a câmera Pra ver se... Ah, assim vai ficar melhor, ó Ficou ótimo, assim É... Então Esse caramelinho aqui Ele precisa chegar nos... É... 150 graus Tá? Tá 130 agora Deixa eu só limpar aqui a telinha Porque... Ela tá escura Aí acho que agora deu pra visualizar melhor, né? Ó, então, ó Vai rodando aqui a frigideira Panela, né? Sempre uma panela com cabo É importante Pra gente conseguir visualizar bem aqui Tá? Então a gente tem que chegar nos 150 graus Ó, estamos nos 135 Vamos mexendo aqui Eu não posso aquecer demais, né? Se eu aquecer demais O meu caramelo vai queimar Ó, deixa aqui Ele vai criando essas bolhas, ó Ele tá ficando É... Numa temperatura mais alta Ó, 140 Falta só mais 10 graus Pra poder adicionar aqui O... O bicarbonato de sódio O cheirinho de mel Empregna na casa toda, né? Ó, esse aqui não é aquele caramelo Que não pode mexer, tá? Esse daqui não tem problema nenhum Você mexer um pouquinho Não tem nada não, tá? Mas não tem muita necessidade A gente tem que mexer só Depois Que ele ficar pronto Então toma cuidado Pra não queimar aqui O caramelinho de vocês Justamente pra gente ter O honeycomb perfeito Deixa eu ver aqui a temperatura Vamos dar uma checada Ó, 148 150 Chegou aqui Deixa eu mexer só um pouquinho Ó Então agora que chegou no 150 Vamos desligar o fogo Vamos dar uma mexidinha aqui Tá? E gente, prestem bastante atenção agora Neste processo, ó Desliguei o fogo Chegou no 150 graus Nós vamos pegar o bicarbonato de sódio De uma vez A gente adiciona aqui Ele todo E a gente vai mexer, ó E é legal a panela ser um pouquinho alta, tá? Ó, vamos mexer Olha aqui a mágica que acontece Ó Estufou, estufou Cresceu Opa Nossa, como a mão é super difícil, gente Tô levando uma surra aqui Peraí Pronto Cresceu, ó Ficou grandão A gente vira aqui num tapete Que pode ser um tapete de silicone Uma folha antiaderente O que for, tá? Coloca aqui Vocês viram que o processo é bem rápido, né? Deixa só eu virar aqui Pra eu conseguir Raspar melhor essa panela E pelo amor de Deus, gente Isso daqui é absurdamente quente Tá? Não vai encostar a mão nisso daqui Porque vocês vão ter uma cicatriz muito feia aí pro resto da vida de vocês, tá? Isso daqui é muito quente A temperatura sobe demais E não fica legal Então, põe aqui Raspa a panela Tem que raspar rápido Porque se a gente não raspar bem O que que acontece? É... A gente não tira depois isso aqui daqui, tá? Deixa eu tirar Deixa eu tirar meu cooktop aqui da mesa Só pra desocupar Que eu quero mostrar aqui pra vocês Como que ele fica, tá? Vocês viram que é tudo muito rápido E tem que ser muito rápido Se a gente demorar muito Dá ruim, tá? Nossa, gente Que live cheia Adorei Deixa eu puxar aqui Olha aqui, gente Ele fica espumoso, ó Tá vendo? Essa aqui é a textura Ele vai baixar Ele vai baixar bem Tá bom? Ele vai dar uma boa baixada E... É normal, né? A gente fala O negócio estufa Fica gigante A gente vai Nossa, que lindo Aí daqui a pouco ele baixa E você fica triste Não fica triste Ele baixa mesmo É normal É... O honeycomb ele baixa mesmo E... Depois que ele esfria Ele vai ficar duro Tá bom? Então Essa estrutura de espuma Aqui que a gente tava mexendo É... Ela vai solidificando Aos poucos Quando chega na temperatura Mais ambiente, né? Agora está extremamente quente E a gente não pode ficar mexendo Muito também Porque senão a gente estraga Aqui o nosso honeycomb Colocou numa superfície É... Não mexe de jeito nenhum Tá bom? Não encosta nisso Não passa a espácula Não faz nada Tá? E se você quiser ir bem alto Coloca numa assadeira alta Untada com óleo Ou... Spray desmoldante Certo? Então, ó Coloquei aqui na minha superfície Eu vou ficar mexendo aqui de lugar Só pra ir resfriando Mais rápido, né? Ó, super bancado aqui Ficar super quente Gente, tomei muito Mas muito Mas muito cuidado Quando vocês forem fazer Esse tipo de receita Tá? É... Isso daqui é um caramelo Muito quente Que se pegar no dedo Gruda no dedo Vira uma cola E só sai a pelezinha junto Então, tomei muito cuidado Já me queimei feio com isso daqui Então... Prestem muita atenção Quando vocês estiverem fazendo caramelo Tá bom? É... Então, só recapitulando aqui O que nós fizemos aqui nessa receita É... Colocamos 180 gramas De açúcar refinado Numa panela A gente colocou 100 gramas de mel Ali em cima Ligamos o fogo A gente foi chacoalhando a panela E aos pouquinhos foi dissolvendo Coloquei um fogo mais alto Né? Um fogo alto Se o fogo da sua casa For muito, muito forte Coloca um pouquinho mais baixo Justamente pra ele ir É... Dissolvendo devagar Mas também não tão devagar Porque é ruim Quando demora muito Pra chegar no ponto E aí sim Você vai É... Dar uma mexidinha Quando ele dissolver todo o açúcar E chegar a 150 graus Tá bom? 150 graus É a temperatura correta Para desligar o Hanekombe 150 graus Pra quem não conhece ainda As nomenclaturas Das caudas de açúcar Né? Existem várias nomenclaturas Pra cauda de açúcar É... Entre 117 120 é o ponto de... Ponto de fio Né? Quando a gente chega no 125 A gente tá no ponto de bala mole Quando a gente chega no 140 A gente tá no ponto de bala dura E no... No 150 É uma temperatura um pouquinho Mais caramelizada Que é um pouquinho acima da bala dura Tá? A bala dura Já é um ponto Que a gente pode banhar Aquela bala baiana Que a gente pode fazer Aqueles doces caramelados E vários daqueles segmentos Da parte de confeitaria Com... É... Com essa parte de crocantes Tá bom? Caramelo é um dos meus sabores favoritos Pra tudo, né? Tudo que bota caramelo Eu gosto demais Principalmente com flor de sal E... Caramelo É uma coisa muito versátil Combina com tudo Com tudo mesmo É maravilhoso Então... Vocês podem tá aí É... Usando esse Honeycomb Pra muitas utilidades Hoje eu vou mostrar Uma dessas utilidades Eu vou mostrar Algumas variações também Que dá pra fazer Certo? Então a gente precisa Que ele esfrie bem Pra poder manusear E aí, gente, ó É... Chegou nos 150 graus Coloquei o bicarbonato de sódio Misturei bem aqui Com a espátula na panela Não precisa necessariamente Ser um fuê Mistura até incorporar Mistura bem rápido Senão ele começa a crescer muito Misturou Ele ficou totalmente firme A gente... É... Tudo isso com o fogo desligado Obviamente, tá? É... Misturou bem Ele vai dar uma subidinha Você já vira No seu... Na sua folha antiaderente Ou Num tapete de silicone Se você não tiver Nenhum desses dois Você pode jogar Em cima da sua bancada Untada com óleo Ou desmoldante Tá bom? É... Faz isso Porque senão ele gruda Ele cola E fica bem difícil De tirar Ó, aqui na bancada Cai um pouquinho Ó É bem chatinho Da gente tirar Esses... Esses carameladinhos Ó Ó, fica bem ruim Então não deixa cair Em cima da bancada Sem ter uma gordura Porque essa gordura Vai fazer com que Esse caramelo escorregue E aí sim você consegue Tirar ele da... Da bancada Tá bom? Então ó Ele já tá esfriando Ó, ele já deu Aquela baixada É normal O honeycomb baixa E se vocês deixarem Passar de 150 graus É... Ele vai Ficar com gosto Queimado Vai ficar com gosto Amargo Tá bom? E a gente não quer Que ele fique É... A gente quer que ele Tenha um amargor De caramelo Como todo caramelo Tem Mas a gente não quer Que ele passe do ponto E quando a gente coma Fica aquele amargo Muito forte, né? Então não é isso Que a gente quer Quando a gente vai fazer Um honeycomb É... E gente Isso daqui é um clássico Vocês podem estar Utilizando isso Em várias coisas E deixa eu pegar Aqui meu chocolate Que eu... Hoje eu fiz uma produção Bem grande E... Eu tenho sobrinhas De chocolate aqui Nessas sobrinhas Eu vou fazer O banho Do nosso Honeycomb Então eu tô com Chocolate 70% Um chocolate bem amargo Aqui, tô usando Da Master Martini E eu tô... É... Eu tô gerenciando Aqui Porque eu tava Fazendo uma produção E aí eu deixo O meu chocolate temperado Sem perder aqui O ponto dele Justamente Pra gente conseguir Banhar aí numa boa Tá bom? Ah... O Fê falou Nunca use papel manteiga Até dá Só que tem que untar O papel manteiga Com gordura Se não untar O papel manteiga Com gordura Não solta De jeito nenhum Vira um grude E aí você vai ter Que comer o papel manteiga Como fazer barra de chocolate Com esse trem duro Ele não fica duro não Tá? Deixa eu ver se consigo Quebrar já um pedacinho dele Só pra... Não, ainda não Ah não, tá aqui ó Ó, ele não fica duro não Ó Ele não quebra Ele não é aquela coisa Que você tem que Pá, dar aquela quebrada forte Ele só Ele quebra super suave Na boca Então não fica duro não Tá? A gente coloca Pedaços disso No chocolate Pra colocar na barra Tá? Pode ser tapete de silicone? Pode sim É que tô lendo De cima pra baixo, né? É... Então, gente O Honeycomb é essa mágica, né? Da gente pegar o caramelo E transformar ele É... Em uma coisa aerada E até se você gosta De fazer pé de moleque Gosta de fazer um tralinê Gosta de misturar o caramelo Com outros ingredientes, né? Você colocar um pouquinho De bicarbonato Vai fazer com que Ele aere Ele aumente o volume dele E quando a pessoa comer Não vai ser aquele negócio Que quebra o dente Aquele caramelo duro Assim, difícil de quebrar Por isso que é importante Vocês entenderem essa técnica Justamente pra ver Que tem muitas É... Variações E possibilidades Através desse doce aqui E... E... Ele fica muito bonitinho Ele fica aerado, né? Fica numa textura legal Quando ele ficar duro Eu vou quebrar ele Banhar no chocolate E vou colocar um pouquinho De forte sal Pra vocês verem Que dá um resultado Muito gostoso Muito gostoso mesmo Tá bom? É... Então só tô resfriando Ele aqui aos pouquinhos É... Agora que ele já tá Mais firme, ó Tá vendo? Ele tá mais firme É... Eu vou colocar na... Vou colocar um pouquinho No freezer Só pra ele endurecer Mais rápido Pra gente acelerar Aqui o processo E eu vou falar um pouquinho Aqui do chocolate Pra vocês Deixa eu colocar aqui Pra violar E... Né? Eu estava falando Sobre gerenciamento De temperagem De chocolate É... Todos esses dias aqui, né? Vocês viram que a receita É de ontem também, né? Você não assistiu Vai lá ver Mas... É... Eu só fiz o gerenciamento Da temperagem Com soprador térmico Né? E eu venho com... Com ele Vou soprando aos pouquinhos Pro chocolate Voltando à textura líquida E aí eu meço a temperatura Com o termômetro Justamente pra ver Se já chegou ali No ponto certo Que eu preciso utilizar Tá bom? É... Então... É... Importante Saber esses detalhes Quando a gente tá fazendo Produções de chocolate É... Pra gente ganhar tempo Porque o pessoal fala Ah, trabalhar chocolate é difícil Fazer temperagem é difícil É... Você derrete chocolate Faz o resfriamento E o movimento dele É... Chegou na temperatura certa É só ir gerenciando E fazendo o seu trabalho Tá? Dá pra fazer produções grandes E dá pra fazer produções Muito rápido Deixa eu mostrar pra vocês Ó... Eu fiz ontem Uma parte Dos vídeos, né? Que eu sempre gravo Ó... Eu fiz uma parte aqui Dos chocolates E aí hoje Eu fiz mais uma parte Tirado aqui Deixa eu mostrar aqui A outra parte Pra hoje Hoje a produção rendeu Hoje Hoje rendeu bastante coisa Ó, gente Fizemos caveirinhas Fizemos boquinhas Fizemos umas barras De chocolate Ficaram super bonitas Olha aqui que bonito Que ficou Fizemos aqui Umas lasquinhas Gente, fizemos muita coisa Hoje Eu e Carol Nessa... Nesses videozinhos Que a gente tava gravando Pro Reels, né? E acho que o que eu fiquei Mais orgulhoso Hoje da produção Foi de ter feito Este daqui, gente Este daqui ficou maravilhoso Olha Esse molde aqui É muito bonito É o molde da Xenia, né? É o molde assinatura dela Da Chocolate World E ele é maravilhoso, gente Super bonito E assim A produção é muito rápida Porque a gente tempera Somente um chocolate Tempera um balu grande De chocolate E a partir daí A gente vai utilizando, né? A gente vai usando Vai usando ele E vai gerenciando aos poucos Por isso que eu sempre ensino Para as pessoas, né? Com linha de produção A fazer primeiro O chocolate branco Aí se você for usar rubi Você pode fazer com rubi também Aí você Sem lavar a bancada Nem nada, né? Você pode continuar fazendo Com a leite Com meio amargo De 70% Até você acabar E toda a sua produção, né? E a temperagem de chocolate É aquilo que eu falei também Que a gente faz Uma vez só, né? E aí você segura Essa temperagem O dia todo Tá bom? Então, ó Estou com o chocolate De 70% Que é justamente O chocolate mais Mais amargo Para a gente comer Com essa Com essa ranecombi Que já é mais doce Tá bom? Fica aquele gosto Do mel Aquele gosto Meio floral Do mel E aí vem doce Vem um chocolate 70% amargo E a gente vai botar Flor de sal ainda Que eu vou falar um pouquinho Sobre flor de sal Para vocês, tá? Deixa eu ver aqui O pessoal já quer fazer Gente, ó Facinho de fazer, né? Açúcar, mel E bicarbonato Se você não tem mel Na sua casa E quiser fazer O mais rápido possível Só para entender A técnica a fundo Derrete o açúcar Substitui o mel Pelo açúcar 100% açúcar Na receita E aí coloca o bicarbonato E mexe Para você ver o efeito Que dá É maravilhoso Gente, muito bonito Deixa eu ver O meu pé de moleque Eu coloco o bicarbonato Sim, é ótimo Botar o bicarbonato No pé de moleque Senão a gente quebra O dente De todas as nossas parentes Né? E dos clientes também Pode substituir o mel Por melado de cana Pode Eu já substituí Por melado de cana E já substituí o mel Pela glucose Porque eu não queria O gosto do Eu não queria o gosto do mel Né? E já usei 100% Açúcar refinado Também deu super certo O melado Dá um gosto muito bom E também tem um negócio Legal Que vocês podem Saborizar Esse honeycomb É Dá pra gente colocar Especiarias Dá pra gente colocar Alguma coisa Que dê um gosto a mais Sem atrapalhar a estrutura Lógico, né? Isso aqui é um caramelo A gente não pode pôr leite Não pode pôr creme de leite Não pode pôr fruta fresca Mas a gente pode colocar Uma pitada de canela A gente pode ralar um pouquinho De comaru na receita Pode colocar um pouquinho De baunilha Pode saborizar aí O seu honeycomb De várias formas Vai ficar super bom também Tá bom? Eu só não banharia Num chocolate ao leite E nem num chocolate branco Porque vai ficar doce demais Usa um meio amargo Ou um 70% Que vai te dar Um resultado melhor Certo? Deixa eu ver Eu vou tentar salvar Tá? Mas eu não prometo nada Que eu não sei Se esse Instagram Às vezes não salva não Deixa eu ver E esse pudim E o pudim de chocolate branco Eu não vi no Reels Tati, eu não postei É verdade Eu vou ver se eu posto Assim que eu acabar Aqui a live É Eu não postei o resultado Do pudim Que eu fiz, né? No sábado Que era pro Dia das Mães E a gente comeu Tudo muito rápido Mas eu gravei Eu gravei Tem lá o resultado final Deixa eu ver O pessoal aí Tá gostando da receita Quero fazer uma pergunta Mas não sei Como me expressar Os meus produtos Não ficam lindos Tipo os seus Meu sonho é ter meus produtos De comer com os olhos Ou aqueles de vitrine É Talvez Você não esteja Num ambiente climatizado Corretamente Né? Se você estiver Num lugar muito quente Seu chocolate Às vezes não fica Com essa estética Que eu mostrei agora Tá? Tem coisas Que facilitam E tem coisas Que nos ajudam A ter resultados Mais bonitos Esteticamente Tá? É Um exemplo É a gente Ter aí Algumas ferramentas Que Facilitam aí A nossa vida Por exemplo É O molde de policarbonato O molde de policarbonato Querendo ou não A gente consegue raspar E dar um acabamento Melhor nos produtos Né? Quando de acetato A gente não consegue Dar esse acabamento Tão certinho Que acontece bastante Tem que pegar uma tesoura E fazer o arremate Ali nas laterais Nas bordinhas Porque não dá pra raspar Igual o policarbonato Uma outra coisa Que ajuda também É ter uma espátula De qualidade Eu ia pegar ela Mas ela não está por aqui Mas ter a espátula boa Ajuda a raspar também Pro chocolate Ter aquele acabamento bonito Um outro ponto também Né? Do policarbonato Com acetato É que se a gente Fica com a mão Embaixo dos bombons Ali do molde Né? Em contato A mão com Com o molde Aqui onde está O chocolate Isso estraga o brilho E estraga a estética Do produto Então São pequenos detalhes Ali Que a gente olha E vê que Realmente É diferente Né? Tipo Ah, não ficou exatamente igual E outro ponto também É que às vezes Você está fazendo lindo Brilhante E você está Numa luz ruim Tá? Aqui você consegue ver Bonito Porque eu estou com Duas luzes Muito fortes E muito intensas Aqui em cima de mim Então as estéticas Obviamente Você vai olhar Você vai achar Mais bonito Mas às vezes Na sua casa Você fez o mesmo resultado E você não tinha Uma luz boa Para mostrar isso Né? Por isso que eu sempre Prezo essa coisa Da luz natural Vocês viram que eu estou Postando mais potinhos Com luz natural Né? E realmente Realmente é bom Ter essa percepção Né? Tem coisas que facilitam A nossa vida E sempre tem um motivo Né? Para eu estar usando O que eu estou usando Por exemplo Tem gente que fala Né? Ah É Você faz a pintura Com aerógrafo Né? Você tem um aerógrafo Aí a pessoa pergunta Posso usar a bombinha No lugar do aerógrafo? Lógico que não Se pudesse usar a bombinha Eu estaria usando a bombinha Porque Para que eu estou usando Um negócio de mil reais Se eu pudesse usar Um negócio de vinte Se desse o mesmo resultado Para que eu ia usar Um negócio mais caro Entendeu? É Ter moldes Né? Por que eu pago Duzentos reais no molde Ou oitenta Noventa reais no molde É Se eu poderia pagar Um real Nos moldes de acetato Né? Então realmente Tem uma diferença ali Quando a gente está trabalhando Né? É O brilho é igual Só que o que eu falo É sempre o acabamento O acabamento nem sempre Fica bom E o acabamento É difícil Da gente conseguir É Arrematar Então às vezes tem que cortar Com a tesoura E a gente já manipula Um pouco mais O chocolate Isso realmente vai Penando Para não ficar o resultado Tão, tão clean Quanto a gente gostaria Né? Então Alguns recursos Realmente ajudam a gente Faz ter um resultado Cada vez melhor E gente O curso de ganaches Está disponível Ele vai ficar disponível Só mais alguns dias Porque eu vou lançar O curso de doces finos Tá bom? Eu vou falar nas lives Depois sobre os doces finos Eu estou fazendo bastante receita Esses dias Porque eu vou viajar E eu vou passar uns Seis dias Fora Fora de casa E eu não vou conseguir Fazer receita aqui Tá bom? Eu vou Eu vou dar curso presencial Né? E eu volto Só daqui seis dias E aí nós vamos fazer lives Mais técnicas Nesses dias Tá? É Então O honeycomb Recheios O pudim Essas receitas Né? Justamente pra vocês Começarem a executar E quando vocês tiverem dúvida Entrem aqui na live Conversem comigo E é isso Tá bom? Então o curso de ganaches A química dos ganaches Que eu ensino Fazer temperagem de chocolate Tem o meu método De temperagem de chocolate Que é extremamente fácil Maravilhoso Muito prático E que muda aí totalmente O modo de você trabalhar Está dentro desse curso Então eu vou postar o link Assim que acabar essa live Pra você adquirir e ser aluno aí Do curso A química dos ganaches Tá bom? Deixa eu ver se tem Mais perguntinhas aqui Boa noite Quando vai liberar o curso novamente? A química dos ganaches Está liberado E daqui mais ou menos Alguns dias A gente vai começar A liberar o curso Chocolateria artística Que é o que tem os dragês Tem as barras E tem coisas mais focadas Em chocolates pintados Tá bom? Deixa eu ver Gabriela falou que fez O recheio ontem E adorou Ah, o recheio de Ai meu Deus Recheio de Marshmallow Ficou maravilhoso, né? Pode usar glucose? Pode sim O ovo de páscoa Desse ano Foi com recheio de honeycomb Gente, é muito bom O recheio de honeycomb É gostoso demais Gláucia falou Gláucia falou Coloquei um bol de vidro Em banho-maria Para derreter o chocolate E quebrou o pote No meio do processo Quase morri do coração Agora vou fazendo Tupperware igual você Traumatizei Gláucia, olha Não faz no banho-maria Tá bom? A temperagem no banho-maria Não é boa A temperagem no banho-maria Atrapalha muito E se você colocar o tupperware Eu já fiz isso Derreteu o tupperware No banho-maria Então Usa o micro-ondas Se ainda não tem micro-ondas Investe no micro-ondas Que vai mudar a sua vida Em relação a tudo Que você trabalha Tá? Já fiz honeycomb Com avelã moída Nossa, deve ter ficado Muito bom Manda a marca Da espátula de chocolate Gustavo A marca Gente, eu comprei Na casa de material De construção E tem a da Chocolate World Também que é da Bélgica Que vocês compram Na Confitare Tá bom? Ah, Glaucia Quebrou, né O seu Quebrou o seu bol de vidro É Toma cuidado ali Com essas mudanças Bruscas de temperatura Porque o vidro Não lida bem com isso E aí ele quebra mesmo Tá? Tem que tomar cuidado Você ensinou a limpar Bem o molde antes Quase lubrificando, né É Com álcool Limpando bem com álcool Comprei o molde Policarbonato Essa semana E foi a melhor coisa Que eu já fiz na vida Realmente, gente A diferença é grande Tem um porquê De eu estar utilizando eles, né Lógico Pra quem tá começando Comece com acetato Aí tranquilo Quando puder Compre um policarbonato Vamos ver Aerógrafo Será minha próxima aquisição Boa viagem Cuidado É, Mônica Eu vou Entrar no meu carro aqui Eu vou dirigindo, né Obviamente E eu vou sair ali na porta, né Com aquele cuidado todo Deixa eu ver Fiz com um molde de acetato E mesmo pegando bem leve Com a luva Pra tirar das rebarbas O chocolate Já perdeu um pouco do brilho É, realmente, Gabriela Esse negócio Qualquer encostadinha Que dá Estraga E é normal, gente Estraga mesmo E a gente tem que aprender A manipular o mínimo possível Justamente por causa disso Tá bom? Existe diferença entre marcas De moldes de policarbonato? Existe Comprei um bem mais barato Da Gramado Mas não sei se teria alguma diferença Tem uma diferença, tá bom? Gramado e injetados Tem uma qualidade Chocolate board tem outra Então, assim Não É diferente Você vai sentir o chocolate board A forma é mais leve O policarbonato é melhor Ele é mais resistente também Então é maravilhoso Pode falar o preço Do curso de ganache O curso de ganache Existe a 147 reais Tá bom? Ele fecha daqui a alguns dias Deixa eu ver Micro-ondas Tá desinstalado É Esquenta a água Apaga o fogo E coloca É isso, né? É o jeito Vamos lá Então A Glaucia falou que sexta Vai levar presente pra mim Oba Já quero Álcool de cereais Não é álcool 70 É, gente Que nem Eu uso álcool de cereais Por que eu não uso álcool 70? Porque o de cereais é melhor Porque ele seca mais rápido Tá bom? Deixa eu pegar o ranicom Vamos lá Agora ficou firme Pronto Ó, gente Ficou Ficou pronto A gente tem que quebrar ele Deixa eu quebrar aqui Já vai quebrando É isso aí Gente, a estrutura interna Disso daqui É maravilhosa Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu quebrar aqui Mais um pedaço Tá vendo? Aquele quebra fácil Tá vendo que eu não tô sofrendo Pra quebrar? Ele não é aquela coisa dura Resistente Olha aqui Gente, isso aqui é lindo demais Nossa Olha, isso aqui é muito lindo Olha aqui Tá vendo, ó Manda em coraçãozinho Se vocês gostaram Ó, ele não fica tão baixinho Né, ele fica O ranicombe Geralmente ele precisa ter Um dedo de espessura, né Se ficar muito, muito fininho Não fica legal É, e é essa estrutura aqui Que a gente quer Olha essa estrutura de bolhas, né Por isso que a gente chama De favo de mel, né Um caramelo de favo de mel Então, essa estrutura é maravilhosa Linda, linda, linda Olha aqui, gente É muito bonita Eu, eu gosto demais disso Isso aqui é muito gostoso E o crocante Não é aquele crocante duro, né Ó, a gente come, ó Tá vendo? Eu não preciso ficar fazendo força Pra mastigar Ele meio que se dissolve Desmonta na boca Depois desse crocante Hum, gosto de mel também Gente, maravilhoso Muito bom E aí eu vou ensinar agora A banhar ele, tá bom? Então, a gente quebra Esse ranicombe Em pedaços médios, né É, tem como cortar na faca E ficar uniforme, perfeitinho Não tem, tá bom? Ó, se eu pegar a faca e fazer assim, ó Ele destrói mil pedaços Então, ele é uma coisa rústica Tá bom? Não tem como fazer ele tão perfeitinho Lógico Se você quiser fazer cortes, né Pra ele ficar 100% perfeito Dá muito mais trabalho Eu nem ensino aqui Porque dá muito trabalho mesmo Você precisa esperar ele chegar num ponto Que ele fica um pouquinho Levemente firme Levemente mole E a gente vem assim Com o cortador E vai batendo Como se fosse um martelinho Que ele corta certinho, tá? É, mas eu não indico Não indico você fazer isso mesmo assim Real Muito trabalho É, então, ó Eu vou quebrar isso daqui Pra mostrar como que a gente usa Tá? Eu vou deixar uns grandões Porque na foto vai ficar bonito Esses pedações grandões Assim, ó Gente, olha a estrutura de bolhas Isso aqui Isso é maravilhoso, né? É lindo demais Então Bora lá Eu vou usar esse próprio tapetinho aqui, né Que eu Que eu usei aqui pra fazer Pra colocar o caramelo Quando ele tava quente Deixa eu só limpar aqui minha mão Ficou toda grudenta É E a gente vai Banhar isso no chocolate Existem várias formas Pra gente conseguir banhar Isso aqui no chocolate Deixa eu só checar Se o meu chocolate está temperado Foi Vinte e nove Vinte e nove Perfeito Eu só vou pegar um garfinho de banho Aliás Não vou pegar um garfinho de banho Eu vou pegar um garfo de normal, tá? Porque muita gente não vai ter o garfo de banho E aí muita gente vai falar assim Nossa, não vou executar a receita Porque não tem O garfinho bendito de banho, né? Ele custa uns três reais Mas eu vou ensinar como é que faz no garfinho Justamente pra vocês não Não me darem desculpas Que vocês não podem fazer isso aqui em casa, tá? Ó, então O chocolate tá aqui A gente vai banhar esse Honeycomb Existem algumas técnicas Pra gente banhar isso E eu vou mostrar aqui algumas Tem a técnica mais clássica Que é a gente pegar De banhar metade, né? A gente mergulha metade assim no chocolate Deixa eu ver se consigo mostrar bem, ó A gente afunda metade Puxa E a gente bate ele dentro do chocolate Porque isso aqui tira o excesso Pra não ficar aquele Honeycomb Cheio de rebarbas, tá bom? Ó, isso daqui que a gente fez Vou colocar aqui em cima do meu tapetinho E esse é o método 1 Pra gente poder banhar Este método O Honeycomb vai durar muito pouco Tá? Se você embalar imediatamente Colocar dentro de uma embalagem Muito bem vedada Ele vai durar aí de 4 a 5 dias Agora eu vou mostrar o método profissional Que ele dura um mês, tá? É... A gente vai pegar aqui o pedacinho do Honeycomb A gente vai derrubar aqui E a gente mergulha ele Dentro do chocolate Como se fosse um pão de mel Pesca Ó, com um garfinho Bate pra tirar o excesso de chocolate Ele vai escorrendo aqui Essas estalactites vão saindo aqui Tira todo esse excesso A gente raspa ele, ó Tira todos esses pontinhos Pra o acabamento ficar bom E a gente inclina Deixa eu ver se vai dar pra ver bem Inclina o garfo E deixa ele deslizar sozinho Não fica puxando Senão ele vem junto Porque ele gruda, tá bom? Então toma bastante cuidado Pra ter um Honeycomb bem bonito Ó, vou pegar aqui outro pedação E é legal fazer pedaços diferentes De tamanhos diferentes, tá? Porque isso dá um... Dá um aspecto mais rústico Fica mais bonito Então, ó Mergulhei, ó Faltou um pedaço Que eu vi aqui do outro lado Ó, vamos bater bem Tira aqui todo esse excesso Tá? Tirou tudo E a gente coloca aqui, ó Deixa deslizar devagarzinho Puxa com o garfo E ele não fica com aquela poça de chocolate Sem endurecer, tá bom? Então esse é o ponto Que a gente precisa pro Honeycomb É, o ideal, gente É, não tem muito ideal, né? Você quebrar uns tamanhos assim, ó Fica bom que é uma porção Pra você poder comer, né? Então fica ótimo assim Deixa eu banhar só mais alguns Pra mostrar aqui Vou banhar assim O ideal, gente É sempre banhar inteiro Porque isso aqui é um caramelo E depois de um tempo Esse caramelo, ele começa a derreter Tá bom? Porque ele é um... Ele é uma base toda de açúcar A estrutura dele é toda feita com açúcar Então a gente não pode deixar Muito tempo... Muito tempo exposto ao ar Justamente porque a gente estraga aqui o negócio Tá bom? Ó, vou banhar um grandão aqui Deixa eu só limpar aqui o excesso Ó, um grandão Só pra gente fazer uma foto bem bonita no final Tá? Acho que é isso Banhei aqui uns pedacinhos Só pra vocês conseguirem ver Esse... Essa técnica aqui E aí a gente coloca isso na geladeira Justamente pra endurecer esse chocolate Deixa eu ver como que eu vou levar isso pra geladeira Não sei se eu vou conseguir carregar Ah, dá pra carregar Vou colocar na geladeira só pra cristalizar E aí sim a gente finaliza aqui o ralicom Ah, gente! Esqueci um detalhe Calma aí que esqueci um detalhe Flor de sal Vamos lá Uma pitadinha de flor de sal Eu vou explicar sobre a flor de sal, tá? Joga uma pitadinha de flor de sal aqui em cima Só pegar um pouquinho mais Uma pitadinha de flor de sal aqui no topo Vamos lá E... Foi! Agora sim vai pra geladeira Tem que ser com ela molhada, tá? Foi! Pronto! Ah, deixa só eu pegar aqui O... A outra ferramenta Pra vocês verem Justamente pra vocês entenderem aqui O que eu tava falando Ah, deixa eu ver aqui Deixa eu ver se tem alguma perguntinha É... Só falta o bicarbonato pra fazer Compre o bicarbonato Já começa a fazer, tá? Eu já tentei uma vez com o fermento químico Mas não dá certo O pessoal falou que achou bonito Bom, gente Ele é maravilhoso, né? Ele é lindo demais Olha É muito bonito, né? A estrutura dele é muito bonita Deixa eu ver aqui Não conhecia Muita gente falando que não conhece É, gente Ele é maravilhoso Isso daqui É muito gostoso Vou fazer amanhã e postarei a foto Faz e posta Ah... Deixa eu ver Quando vem o Belém Ah, gente Quando tudo isso passar, né? Eu só tô... Só vou pro Rio pra escola brulê, né? Que é o lugar seguro, assim Que eu tô dando aula atualmente, né? Nem aqui em São Paulo Tô dando muita aula É... Tô mais no online mesmo Pode ser usado em quê? Você pode banhar no chocolate Você pode fazer bombons Com pedacinhos disso aqui É... Você esfarela isso dentro de chocolate Põe dentro da forma pra fazer bombons Esfarela isso dentro de chocolate Coloca nas barras É... Dá pra fazer muita coisa É maravilhoso Ah... Deixa eu ver aqui Jesus, esse banhado no chocolate Deve ser dos deuses É muito bom Muito bom mesmo E com a flor de sal Fica perfeito Só faltou o Kumaru Que eu gosto de botar Kumaru aqui Só que eu não peguei pra fazer a live Deixa eu ver Eu tô doido pra comprar o garfinho da Wilton Ai, gente Sinceramente Não tem necessidade desses garfinhos, né? Ó, o garfinho era esse aqui Que eu tava falando, né? Porque ele é mais fininho aqui Ele não deixa acabamento ali no chocolate Você... Você banha de uma forma muito mais fácil, né? Esse garfinho aqui Que ele é bem fininho E tem várias marcas e tal E... Isso daqui, gente Na Santa Antônia Custa 3, 4 reais um desse, né? Mas o da Wilton, obviamente É bem mais caro Esse tapete de teflon É a folha de teflon, né? A folha de teflon É... É a folha que eu usei aqui Se ficar o farelo dele no chocolate Tem como usar o chocolate ainda? Cláudia Pega o restinho do Honeycomb Coloca aí dentro do... Quebra ele esfarela dentro do chocolate É... Faz uma casca de ovo de páscoa Faz bombom Faz barra de chocolate Pode utilizar aí tranquilo, tá bom? Que ele vai ficar com um crocantinho maravilhoso Vai ficar salva? Vou tentar salvar Não prometo, tá? Porque tem dia que não salva Diana falou Eu amo que o povo usa em live E tem cílios importados Você mete um garfinho de feira É garfinho de feira mesmo Do cabo vermelho ainda Daqueles bem brega Horroroso, olha E... Gente Alguns recursos assim Tipo... Lógico Eu tenho que bater muito mais Quando eu uso ele Mas... Até porque se eu usar isso daqui É muito simples, né? Tipo... A gente só coloca aqui Põe no garfinho O garfinho ali Ele é mais comprido Justamente pra gente conseguir Pescar com bastante facilidade, né? E... E a gente nem precisa bater tanto Igual eu fiz ali no garfinho, né? Que ele já faz o acabamento maravilhoso Então, lógico Isso aqui facilita muito a nossa vida Mas não é uma obrigação, né? Porque ele é mais fininho Na hora que pesca Ele já escorre todo o chocolate de uma vez Aí você não precisa ficar batendo tanto Igual eu fiquei batendo com o garfo Mas assim, gente Vai de garfinho de feira Breguinha Que vai dar super certo Deixa eu ver aqui Ah, estão falando que o tapete de teton É bem mais barato que o silicone Gente, esse tapetinho Vocês compram na Santo Antônio É... Na Renatas A Glaucia que mora aí no Rio, né? Renatas Tem também É... Às vezes fica em falta Mas geralmente tem Tem um... Tem um prata desse da Mago Que é muito bom Deixa eu ver aqui Pra você guardar o chocolate Bem embalado Se tiver honeycomb E usar pra uma próxima vez dele É... Isso mesmo Ou faz a barra A flor de sal Vai antes de secar o chocolate Flor de sal Vai antes de secar o chocolate Tá bom? É... Tem que colocar antes Porque quando o chocolate endurecer Ele segura a flor de sal Se eu jogar a flor de sal depois O chocolate já tá duro E aí ele vai só É... Cair e ficar pro outro lado Então... É... Flor de sal Tem que ser na hora Que ele tá molhado E... Eu coloquei em cima Por estética Pra ficar... Obviamente bonito Mas o ideal Não é jogar a flor de sal Em cima Porque se você mora Num lugar muito úmido A flor de sal vai derreter Vai ficar uma pocinha De água ali Então... Qual que é o segredo Pro chocolate ficar com a flor de sal É... Crocante Na textura certa Né? Pra quem não conhece A flor de sal A flor de sal Ela é aquela espuminha A nata Que a gente tira do sal Ó... Ela é um salzinho É... É... Ele é meio grossinho Ó... Tem uns cristalzinhos Tá vendo? Aqui vocês conseguem ver Que grudou no meu dedo São uns cristalzinhos de sal Isso daqui não é igual Sal grosso Pelo amor de Deus É... Tem gente que bate Sal grosso Pra tentar usar Não é igual É totalmente diferente A flor de sal A gente tira A nata Aquele topinho Das salinas E é um salzinho Crocantinho Muito suave E que ele nem é tão salgado Ele é salgado Obviamente Mas ele não é extremamente salgado Igual o sal refinado É... Ele tem uma propriedade Mais de realçar O sabor das coisas Do que... Do que salgar em si Então essa flor de sal Gente Vocês podem usar com caramelo Que sempre vai ficar gostoso Né? Aqui no caso é um caramelo Quando vocês fizerem Um recheio de caramelo E flor de sal É... Vocês podem colocar Que vai ficar muito bom É gostoso morder os pedacinhos Crocantes da flor de sal Mas às vezes você dilui Ali no caramelo Fica bem bom também É... E a forma que a gente utiliza A flor de sal É adicionando a flor de sal No chocolate Misturando A quantidade Não tem uma quantidade exata Porque Dependendo da quantidade De chocolate É menos de um grama É muito pouquinho Né? A gente põe assim Só pra ver os cristalzinhos E mistura É... Mistura bem E aí sim A gente banha Por quê? Ali a gente misturou O chocolate na flor de sal Banhou a flor de sal E aí quando a gente banhar Vai ficar uns cristalzinhos Bem... É... Na superfície aqui Do honeycomb Só que protegido E eles não vão melar Então é legal colocar Assim antes Né? Mas lógico que pra foto A gente coloca Depois Pra ficar uma estética Bonita Pra gente tirar aquela foto E ficar com aquela texturinha Do sal Maravilhoso Flor de sal É só pra doce? Não gente Flor de sal é maravilhoso É um ingrediente assim Muito bom pra gente Finalizar coisas É um sal de finalização Então quando a gente faz Aquelas carnes muito altas Né? A gente põe um pouquinho De flor de sal Assim no final Quando corta a fatia Pra poder comer E ele dá um crocantinho Assim é maravilhoso Eu sou apaixonado Por flor de sal E pra mim Casa muito com caramelo Casa muito com chocolate amargo É... E... É muito bom, gente Serve pra tudo Pode usar flor de sal em tudo Que é muito bom Deixa eu ver aqui É um pouquinho caro Mas ele dura bastante Tá? Um potinho dura anos Aí com você Porque mesmo se você usa Todo dia É muito pouquinho Que a gente coloca Não tem nem quantidade Porque é menos de um grama Que a gente põe nas coisas Deixa eu ver aqui Ah... Deixa eu ver Onde encontra esse plástico preto Não é um plástico Chama folha antiaderente Eu comprei em São Paulo Na Chocolândia Tem também Em qualquer loja de confeitaria É mais conhecido Aquele prata Que é da Mago Tá bom? E se não achar A loja Santo Antônio Tem com certeza Tá? O tapete de teflon Ah, que já falou Gente, fica muito bom Fica gostoso mesmo Ah... Deixa eu ver aqui Está no YouTube a receita? Não, Mônica Está aqui embaixo Nos comentários fixados Tá bom? 180 gramas de açúcar refinado 100 gramas de mel 6 gramas de bicarbonato De sódio O farelo na casquinha Do bombom Você diz? Não, Paula Jogar uns pedações E jogar dentro da forma Esses pedações De honeycomb Junto E raspar Fazer a casquinha Não vai ficar legal Porque ela fica áspera E a casquinha Não se forma tão bem Esse eu quero Para banhar o pão de mel Gente Pão de mel Com honeycomb É a melhor combinação Da vida Porque o pão de mel Já é mel Já tem doce de leite Já tem uma cobertura De chocolate amargo E você põe o honeycomb E fica mais perfeito ainda Como que eu aplico Honeycomb Em um pão de mel? Você vai Banhar o seu pão de mel Normal Você vai banhar Um pedacinho De honeycomb E jogar em cima Do seu pão de mel Ele vai grudar Tá bom? Uma outra forma De você rechear também O pão de mel É você banhar Um pedacinho disso aqui E você colocar No meio do doce de leite Na hora que você pinga Aí você fecha E banha no chocolate Quando a pessoa morder Vai ter o pão de mel Uma casquinha de chocolate O doce de leite E o pão de mel E a casquinha final É muito bom Gente Muito bom mesmo É maravilhoso Eu gosto muito Eu fico muito empolgado Com o honeycomb Porque eu gosto demais Dessa receita aqui Que é super simples É açúcar com bicarbonato Mel Acabou Maravilhoso Fica muito gostoso Então coloca no pão de mel Porque tem tudo a ver O pão de mel Com o honeycomb Teve um ano Que eu fiz um ovo de páscoa De pão de mel E aí eu colocava Doce de leite Cereja E o honeycomb Ficou perfeito Muito bom mesmo Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Simplicidade é ótimo Nunca achei lá na Renatas Vou procurar Glaucia Pergunta lá Como folha antiaderente Tá bom? Ou folha de teflon Você vai achar Ou preta Ou prata Provavelmente Você vai achar Prata mais fácil Comprei esse tapete Por sua indicação E não largo mais Maravilhoso Né Gabriela Macarrons Eu só faço Macarrons com esse tapete Eu não indico Fazer macarrons Sem esse tapete preto Porque ele faz Perfeitamente Perfeitamente Deixa eu ver Gustavo Colocar honeycomb Com trufa Ou somente No chocolate puro Colocar honeycomb Na trufa Eu colocaria Um pedacinho em cima Ou um pedacinho dentro Mas tem que estar Amanhã no chocolate Se não derrete Desaparece totalmente Tá bom? Fica muito bom Expliquei o que é flor de sal Ih, eu tô atrasado Deixa eu ver Não falo em comida Eu tô azul de fome Ai meu Deus Gente, é complicado Deixa eu ver Se tem mais alguma pergunta aqui Coloco flor de sal No meu brigadeiro de caramelo Delicioso Muito bom, né gente? O sal Ele quebra doce das coisas Então ele casa Perfeitamente Com muita coisa Na confeitaria mesmo Boa ideia No pão de mel Pode colocar o farelo Dele por cima Quando pôr o farelo Precisa estar banhado No chocolate Porque banhar No chocolate Faz a impermeabilização Do seu caramelo E assim ele não vai murchar Então precisa ter Uma cavadinha de chocolate Por cima Porque se não tiver Ele vai derreter Em contato com o ar Porque moramos Em um país úmido Tem lugares Que ele acaba Não desmontando Mas no Brasil Todo Ele vai derreter Então tem que banhar No chocolate Justamente Para proteger Essa camadinha Que o chocolate Faz uma camada De proteção E ele dura um mês Tá bom? Com quantos graus Adiciona o mel Bicarbonato? 150 Deixa eu ver aqui Comprei o meu Para fazer os macarons Metas de 2021 Tá devendo Hein Michael? Precisamos fazer Precisa fazer Esse macarrão logo Deixa eu ver aqui Ensina a fazer macarrão Gente Macarrão Só tem No meu curso online De macarrão Por que? Em uma hora É impossível Ensinar um macarrão Para você Eu precisaria De umas 5 horas De live Para mais Para poder ensinar macarrão Macarrão é difícil Macarrão não é um doce fácil E macarrão demora demais Quer a receita? Tó a receita Quatro partes iguais Farinha de amêndoas Glá-súcar Açúcar E clara de ovo Beleza Você tem a receita Receita gente Beleza Tó a receita Agora executar é difícil Precisa de muitos processos Tem muitos preparos Tem muitas coisinhas ali Que tem que prestar atenção Tem que ter termômetro Dentro do seu forno Tem que ter termômetro De mão Para você conseguir Medir as coisas É uma coisa trabalhosa Numa live Impossível Ensinar macarrão Para você Eu até posso ensinar Mas na sua casa Você vai tentar E não vai acertar De jeito nenhum Você precisa entender Todos os fundamentos Porque dá trabalho mesmo E por isso que eu tenho Um curso somente Sobre isso Deixa eu ver Coloca açúcar e mel Na panela Deixa eu chegar a 150 graus Tira do fogo Coloca o bicarbonato Mexe bem Vira no tapetinho Silicone Normal Ou com a bancada untada E espera endurecer Deixa eu ver Quando você vai vir Para os meus lados Pode trazer um de cada Eu pego lá É, já Nessa semana viagem Não estarei Mas eu estava aí Semana passada Gente Então Deixa eu só ver Se já está pronto O meu honeycomb Só para eu mostrar Para vocês O finalzinho E para mostrar A casquinha de chocolate Ah, já está pronto Deixa eu pegar aqui Esses dias A minha geladeira Está montada E eu estou cheio De chocolate Aqui, né Eu sempre Dou para as pessoas Os vizinhos Nem aguentam mais comer Tem vizinho Que nem quer mais chocolate Porque eu saio Dando chocolate Para todo mundo Gente, ó Resultado Deixa eu descolar aqui Não está 100% cristalizado Mas é isso daqui A gente vai Só guardar Dentro dos saquinhos Pelo amor de Deus Não guarda No saquinho assim Tá Guarda sempre Totalmente banhado Tá Senão dá ruim Senão vai ficar legal E isso daqui Que a gente faz O honeycomb Se o acabamento Ficou um pouquinho Com uma rebarbinha É só passar assim O dedo Que ele sai Beleza? Hum Tá vendo como Quebra fácil, ó Não é aquele Caramel Quebra dente Ó Banhadinho no chocolate Casquinha bem fininha Hum Crocante Primeiro você sente O gosto do honeycomb Com o mel Depois vem o chocolate Limpo O paladar Que sempre falta Uma gordura, né Quando a gente come Isso aqui O salzinho Vem no final Brilha Brilha Limpa o paladar Completamente E fica Nossa Isso aqui é maravilhoso Muito bom Esse aqui É o resultado Do nosso honeycomb Ó esse crocante Ó Hum Não é difícil De morder Não é aquele Quebra dente Resultado Muito bom A gente saliva Por causa do sal No final E aí faz com que A gente queira comer Cada vez mais Porque não fica Muito doce Nem muito enjoativo Tá bom? Então Obrigado aí pra vocês Que assistiram essa live Vou encerrando por aqui Boa noite pra vocês Vou postar uma foto Bem bonita De respeito Pra esse honeycomb Aqui Espero que vocês tenham Entendido, né A técnica Porque é muito rápido Esse processo Ele tem que ser rápido Se você ficar esperando E demorando Não dá certo Tá bom? Então é isso Beijinho pra vocês Boa noite E Até Amanhã Com mais uma live Beijo Tchau